Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou aqui com essa motobomba aqui da Toyama Essa motobomba aqui pessoal No vídeo anterior eu mostro o funcionamento dela E as causas, os defeitos que ela vem apresentando Então pessoal, ela estava com mal funcionamento Ela só funcionava aqui pessoal, com o folgador puxado Quando você soltava o folgador, ela morria Então pessoal, na experiência aqui que a gente tem do dia a dia Eu assim, pude constatar que poderia ser uma sujeira no carburador Então pessoal, eu fiquei de fazer um vídeo aqui Mostrando a retirada desse carburador Só que pessoal, antes de fazer essa retirada Para não ter que mexer aqui Porque esse motor é novo, nunca foi mexido E ela ficou um tempo parada aí, possivelmente Possa ser alguma sujeira E aí eu não estou afim muito de mexer nesse carburador não Tirar ele nesse exato momento não Aí pessoal, eu vim aqui Nessa parte de baixo aqui E tirei a cuba Como vocês podem ver O parafuso que tem aqui na ponta Aqui embaixo Tirei esse parafuso e soltei essa cubazinha Aí pessoal, o que eu observei lá dentro Olha a sujeira É uma sujeira aqui Meu celular não vai pegar muito bem aqui não Mas tem uma sujeira aqui dentro Você passa a mão aqui Parece um pó Uma espécie de um pó Aqui bem fininho E aí eu estive observando aqui pessoal Primeiro eu tirei aqui Soltei a gasolina Aqui nesse parafuso do dreno Depois tirei aqui esse parafuso do meio Onde prende ali A cuba aqui embaixo Aí pessoal Eu pude observar também Que tem cheio de sujeira aqui na ponta também Mas Olhando aqui Quando você encaixa essa cuba lá dentro Aquele corpo ali Esse caninho aqui Esse corpo aqui do carburador Essa parte aqui Ela tem uma rosca né Justamente para encaixar a cuba aqui Onde vem o parafuso E prende lá na ponta Aí Ela vem Encosta cá no fundo Certinho aqui ó Aquela parte do carburador Encosta aqui E aí vem o parafuso embaixo E prende E O único lugar que O combustível sobe Para dentro do carburador Tem um furinho pequenininho aqui ó Minha câmera não vai pegar muito bem não Mas tem um furinho pequenininho aqui ó Não sei se vocês conseguem ver Um furinhozinho aqui Esse furinhozinho aqui Quando O combustível que está na cuba Ele entra Ele passa por esse furinho aqui ó Não por aqui Porque aqui é onde prende o parafuso da cuba Então ele vai por aqui Provavelmente ele deve ter chupado essa Essa sujeira né Com certeza E entrou lá para dentro do gigrezinho Que trabalha aqui dentro Aqui fica Aqui fica a boia ó Como vocês podem ver Então aqui dentro tem um gigrezinho Provavelmente ele está entupido Aí pessoal Eu deitei a motobomba assim De lado assim Porque aqui o tanque está com gasolina né O tanque está com gasolina Aí eu tirei o A borrachinha aqui do Do carburador Essa borrachinha aqui ó Está solta Para justamente não descer Porque se você Tivesse ela Ela na posição normal Essa gasolina aqui Do tanque é descer E está com gasolina aqui dentro Então eu deitei ela aqui de lado Para isso Aí pessoal Eu vou fazer um teste aqui Vou jogar um WD aqui Esse produto aqui ó É um lubrificante né Na verdade Ele é um desencripante Mas um lubrificante ao mesmo tempo Aí eu vou jogar ele aqui Lá para aquele Ganinho ali Eu vou posicionar ali Vou apertar ali Até ele sair cá embaixo Até ele sair aqui Aí ele saindo aqui Eu acreditando Estou acreditando Que ele vai desentupir E aí eu vou montar No lugar novamente aqui Vou limpar aqui Essa sujeira aqui Vou colocar a cuba no lugar ali Vou apertar direitinho E vou lá para fazer um teste Fazer um teste novamente aqui Para ver se ele vai funcionar Se ele funcionar normalmente Aqui pegar De boa aqui Não ficar engasgando Igual estava Que só funcionar Afogador puxado Se você tirava um pouquinho Já queria morrer Você tem que voltar E não pode trabalhar assim Afogado O certo dele Trabalhar aqui Desafogado Aqui também A torneirinha de gasolina Está fechada Mas ela tem que ficar Para lá aberta E vou montar aqui Vou fazer esse teste novamente E mostro para vocês aí Caso ela voltar a funcionar normal Faço um vídeo novamente mostrando Mas Se caso Ela continuar com o mesmo defeito Que está apresentando Eu vou ter que tirar o carburador Aí não tem jeito Aí eu vou ter que soltar Esse parafuso Esse aqui Para poder soltar ele daqui Tirar essas mangueiras Essas molinhas aqui Do acelerador Aí eu vou ter que dar Uma limpeza mesmo geral nele Mas falou pessoal Aí fica a dica para vocês também De repente está com o mesmo defeito Nesse motor aí De repente Vocês tirando Essa parte de baixo aqui Possa resolver o problema Quem sabe né De repente joga um WD ali E resolve Não tem necessidade de desmontar lá Aí fica a dica para vocês aí Vocês que não é inscrito no canal Se inscreva Dê um joinha Para ajudar o canal aí pessoal Valeu Até a próxima aí Tchau 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 Tchau.